Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, antes de uma nada desse seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal e hoje vamos fazer o que no Vohai? Matar o segundo Voh Solo, rapaz. Bom, seguinte, bom, eu ensinei o vídeo anterior, você vai precisar de bastante vísceras pra poder fazer a linguiça, tá? A gente precisa de bastante linguiça, a gente precisa de bastante, sabe o que também? Ah... Ah, o mel. Se você puder fazer também isso aqui, gente, tá vendo, ó, hidromel saudável, tá? Restaura a vida, isso que é muito importante, tá? Porque tem uma hora que... Vamos ver se eu consigo não morrer, tá? Que é o seguinte, se você tentar vir na faquinha, você vai tomar uma piavada do visto, ó. Aqui, ó, minha vida já tá com 123, subindo e vou deixar. O que eu fiz aqui, gente? Porque eu me preparei. Eu tô usando aqui flecha de fogo, beleza? Flecha de fogo, a gente vai usar aqui, deixei sem, tá? Porque pra atacar ele é bom a gente tá atacando ele de longe, tá? Então eu tô com o meu arco aqui, prontinho. Ó, vou apertar o meu arco aqui, tá? Lembrando, se você clicar aqui com o botão inverso, você usa a flecha de fogo. Se você usar inverso, você usa a flecha de madeira, tá? Então eu fiz sem flechinha de fogo. Seguinte, fique esperto. Tá vendo aqui, ó. Deixa eu só tirar um pouquinho a minha webcam. Pra vocês entenderem também aqui, ó, o que eu vou fazer. Ó, tá vendo aqui, ó. Pronto, tá? Então isso aqui é minha magia, tá? A magia do primeiro boss que eu peguei, beleza? Depois eu vou ensinar aqui no final do vídeo a como trocar pela segunda magia. Então eu vou apertar o F e usar magia porque eu preciso de muita estamina. Show de bola? Deixa eu voltar com a minha webcam aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a oferenda aqui e vou usar a flecha de fogo. Beleza? A oferenda, gente, ó, é isso aqui, ó. Tá? São três sementes anciãs. Tá? Isso aqui, quando você vai fazer aquele portal, que tem os xamãs e tal, vai matando aquilo lá e uma hora vai dropar essas sementes anciãs. Beleza? Então vamos aqui, ó. Eu vou apertar o F aqui. Usar o poder da magia. Vamos colocar a oferenda aqui, ó. Vou colocar a oferenda aqui no seis. Beleza? Vou clicar ali, ó. Ok. Sacrifício. E agora vamos ficar sempre escondido. Gente, seguinte, cadê o bicho, ó. Ó. É sempre ficar escondido nas pilastras, tá? Elas que vão te proteger dos raios dele, tá? Ó. Chegou ali, ó. Tá ali, ó. O bicho é brabo. Cadê o bicho? Ó. Já vai atacando ou fecha nele. De fogo, não é não? Vai atacando. Tá vendo isso aqui, ó? Isso. Fica atrás aqui, tá vendo? Espera. Espera e vai. Ó lá. E vai jogar umas sementes também, ó. Essas sementes aqui, ó. Isso que ele vai te bater, tá vendo? Forte isso aqui, ó. Corre isso aqui. Vai pro planto. Vai. E raio nele. Ó. Vai de novo. É muito maneiro, amigo. Quanto mais perto da cabeça ele vai se atacar. Ó. Jogou a semente aqui, ó. Corre. Tá, corre pro outro lado ali, ó. Tá tomando dano, né? E vamos atacar de novo, ó. C, vem aqui. Tenta acertar a cabeça. Ó, tá vendendo mel. Fica esperando a sua comida, tá, gente? Ó lá. Mel. Tá tomando dano. Jogou isso aqui do chão. Corre forte isso aqui, ó. Isso tá um dano, tá chegado, viu? Ó. Opa. O que acontece? Por que eu uso o poder do... Aquele poder do... O primeiro boss. Ele não me deixa... Porque ele me tem muita estamina. E eu dou uma sequência mais forte de flasher Jogou o chão ali, corre, corre, tem uns galhos aqui, raiz Vamos lá Pegou de mim, pegou, pegou de novo Fica esperto aqui Esses galhinhos dão um dano Chegou aqui, corre, corre Vou botar a semente aqui, vou para esse cantinho Vou para o outro lado, ele está muito perto de mim O bom é que dá o poder do primeiro boss Ele está dando dano para o outro lado, está vendo? Rock, sei lá Corre, corre Espera acabar, porque senão Pegou leve, mas pegou Fogou aqui, olha o do chão Corre de novo, está vendo? Vem para o outro canto Corre, eu tenho dano aqui Ele dá para o trabalho, mas Eu pensei em flash, acho que uns 50 dá Ui, tomei uma pata do bicho ali Viu, essas coisas a gente protege muito Corre, 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 que ele chegou perto, você corre De novo lá Tremi tudo aqui, né? Chegou de mim, não pego não Pode ser esse negocinho, não quebra Se quebrasse Agora corte novo, corre Corre para cá Até que estou indo melhor do que a primeira vez Primeira vez tinha uns bichos me batendo aqui Junto Ixi, corre, está vendo? De novo aqui Você até teria um que vim aqui Oh, viu? Porrada que eu tomei aqui Mais uma, mais uma, você não vai morrer Morreu 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 Morreu, olha lá Isso aqui, isso aqui Até daria para bater com a chuva Oh, algo legal Matamos o segundo boss O que vai dropar aqui, vamos lá A cabeça dele Certo, troféu Beleza, tem aqui O que é interessante também Chave da cripta É, rapaz, não cheguei nesse ponto aqui Mas o que a gente vai fazer agora A gente vai voltar aqui Vou voltar aqui para a minha Vou mostrar onde você fazer O que você vai fazer com essa cabeça Tá, vamos lá Deixa eu só Ir para a minha casinha aqui Gastamos quantas flechas? Quase 50, hein? Quase mais de 50 Então você vem aqui com 100 pelo menos Para não ficar fraco E o poder lá Coltou 12 segundos em cima Tá vendo ali? 12 segundos 10, 9 E aí Só voltar para a minha casinha lá E vou mostrar para vocês Aonde vocês vão colocar O fenêndo Eu já coloquei, né? Mas só para Vocês verem que tem outros poderes também Deu um pequeno E só Se você vir em grupo Gente, é melhor ainda, tá? Deixa eu vir para cá Eu só posso Porque tem umas vespinhas aqui Eu tenho mais perto com as vespas Eu postei a casa bem pertinho da E aí eu fiz a casa bem perto dele, né? Essa aqui é a minha casa E aqui tem uma abelhinha Depois eu vou mostrar No vídeo futuro para vocês Deixa eu ver se a gente vem aqui Eu fiz umas armadilhas aqui Rapaz Depois de matar Não, não é não Deixa eu ver que não é Eu fiz aqui uma Voltar para a minha casa principal Opa O que você está se pedindo? Ah, tá Eu não posso usar isso aqui Tá vendo? O portal A vez o pessoal Não, mas eu não consigo A vez eu entrar no portal Porque o portal impede Que você Tem alguns itens Que você não pode fazer E aqui eu matei um bichinho Quer ver? Olha essa pedra aqui Olha lá Um pedaço negro A gente tinha isso aqui Se eu não habilito eu passar O resto eu deixo eu passar Mas se eu solto Ele está tirando aqui Vamos lá Vamos lá Voltar Agora posso ir no meu portal Não, agora habilitou Beleza? O que você vai fazer? Eu vou próximo da minha primeira casa E mostrar onde que você faz a oferenda Para ter o poder dele Beleza? Aí você vai gostar Deixa o like E lembrando Até daria para não usar as vísceras Mas eu preferi deixar usar a linguiça Para ter bastante vida Tá gente? Aqui ó Vou pegar o set novo Aqui ó Porque eu costumei já Usar isso aqui Para ficar com bastante vida Para não Isso aqui é aqui E aqui ó Temos aqui Linguiça Tem um carne Tá vendo? A carne crua Tá aqui Beleza? Aqui ó Então o que a gente vai fazer agora? Voltei para mim O meu primeiro ponto Lembra que a gente nasceu aqui? A gente nasceu aqui né? Então da minha casa principal Eu vou aqui nesse ponto aqui novamente Tá? Deixa eu pôr aqui Comer carne Quem quer comer carne? Vamos lá Comer carne já Vamos lá Tá um pouco lag O meu jogo Porque eu construí tanta coisa Aqui nesse lugar Pequena Que o jogo tá assim Mas o que tanto você construiu? E aqui são os portais Eu já fiz portal pra caramba Já Vamos lá É só ir lá naquele lugar Para te mostrar Que vocês vão fazer Oferendas que vocês vão fazer depois Com Eu replantei muita árvore aqui E aí eu percebi Que o jogo Ele dá Ele dá Ele dá Pesado Tá ficando tudo verde Uma dica gente Quando você ficar muito verde Os pisos Restaura É madeira A madeira tá exposta Se não chega um tempo Que você andar aqui Não vai ter ponte Não vai ter nada Aproveita Tá aqui Eu passo aqui Vamos correr Agora vou aquele ponto lá Que é aquele pontinho Esse mini mapa ali em cima Eu tô indo pra cá Tá gente Eu tô indo pra cá Tá É onde você vai colocar Oferendas dos chefes Dos bosses que vão matar Já tá aparecendo ali Um deles E aí vocês vão ver O que é interessante Desse boss Tá vendo aqui Eu já fiz oferendas Então aquele cara Compridão Tá E eu já pus ele aqui O que é legal Aqui gente Vamos mostrar pra você Deixa eu só Com uma Uma comida Pra ele comer aqui Não quer comer isso aqui Ai meu Quer que é meu Bom Seguinte O primeiro boss Ele te matou Pegou um poder Do que Da estamina Durar mais tempo O segundo boss Você vai colocar aqui Nessa parte mais alta Aqui O que ele dá Ativar o poder O poder dele É de cortar madeira mais rápido Entendeu É o poder dele De cortar madeira mais rápido Eu não tô usando aqui Agora Então quer dizer O poder dele É esse aqui Cortar rápida madeira Beleza Mas por enquanto Eu não vi tanta utilidade Nesse segundo poder Eu prefiro vir aqui E pra trocar Você vem aqui Olha lá Sua habilidade de correr E pular aumentou Seu vigor Olha lá Seu vigor E seu uso O uso de vigor E o uso de correr Mais que metade Beleza E aqui O poder dele Quer ver Deixa eu trocar o poder Desse aqui Vou apertar o E O poder dele Você vai ver Pelo símbolo Aqui embaixo Vai ter um símbolo Aqui Beleza Agora vamos lá Trocar o poder Não bate isso aí Não filho Você é doido E aqui Cortar madeira Mais rápido Beleza Por enquanto Eu achei o primeiro poder Melhor E o legal Olha só A linguiça 130 de vida Beleza Gente Esse aqui Foi o vídeo De como matar O segundo boss Por enquanto Eu estou jogando Sozinho Matei os dois boss E tem mais três Três boss O jogo não deve ser Tão tão longo Mas é interessante Viu gente Mas O jogo só tem um giga Você vê É por um dois boss Então vamos conseguindo Sobreviver Eu vou apertar o mapa Aqui pra vocês verem O meu mapa Tem muita coisa A percorrer ainda Muita coisa Aqui Esse aqui deve ser O terceiro boss Que eu já habilitei Tá vendo Já habilitei alguma coisa Mas não cheguei Vim aqui ainda não E agora eu estou fazendo O que Eu vou limpar Essa área aqui Mas agora Eu vou começar A investigar os pântanos Tá vendo Caso no pântano Eu fui aqui Já morri uma vez Então vou começar A explorar os pântanos Nos próximos vídeos Falou gente Então deixa o like No vídeo aí Esse foi como matar O segundo boss E ufa Não foi tão trabalhoso Quando matou Na segunda vez Mas na primeira É tenso Valeu pessoal Até mais Valeu Deixa o like E aí E aí E aí E aí